Aleluia! Vamos celebrar o Senhor, meu irmão, por esse amor que é tão profundo, tão imenso e que nada, nada nesse mundo pode nos separar dele, amém? E nada nos separa, os laços do teu grande amor De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça Se derramando, tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações O Pai e o Seu Filho O Pai e o Seu Filho É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações A vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, tão imenso e cobre-nos É furioso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, tão imenso e cobre-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações É furioso, tão imenso e cobre-nos É furioso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É furioso, poderoso e abraça-nos Sinta esse abraço Só Ele pode devolver a vida aos corações De nenhum outro, de nenhum outro vem a vida Só Ele pode devolver a vida aos corações É furioso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações Aleluia!